Quer saber como ganhar duas horas a mais no seu dia? A resposta dessa pergunta está no trânsito da sua cidade. Se você mora em um condomínio fechado e seu filho estuda no marista, fazendo as contas vai descobrir que tranquilamente você gasta mais de uma hora no trânsito. Se o seu escritório é de um lado da cidade e sua casa do outro, não há organização de agenda que faça as 24 horas do dia renderem. Para ganhar até duas horas a mais no seu dia, é preciso parar de perder tempo com deslocamentos. E acredite, está fácil ganhar tempo na cidade. Tudo é uma questão de endereço, de logística. Se você morar em um bairro que é perto do seu trabalho, perto da escola dos seus filhos e perto da sua academia, as horas do seu dia vão render muito mais. Já pode começar a pensar em o que fazer com esse tempo. Quer mais tempo com a família, voltar para o curso de idiomas, experimentar um novo hobby? Quer descobrir como a EBM pode te ajudar a conseguir essas horas a mais no seu dia? Clique no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí